Olá, alunos do bacharelado de administração pública dos polos de Apucarana, Tamarana, Santo Antônio do Sudoeste, Flor da Serra do Sul, Bituruna, Palmital e Prudentópolis. Eu sou o professor Márcio Alexandre Facine, sou coordenador de tutoria vinculado ao bacharelado de administração pública, e quero aqui desejar um boas-vindas especial a todos vocês. Nós, da Universidade, da Unicentro, em especial da coordenação do bacharelado, queremos dar a todos vocês os parabéns pela aprovação no processo vestibular, pela obtenção do êxito nesse processo. Sabemos que esse é o primeiro curso superior de muitos de vocês, então, essa aprovação está rodeada de muita expectativa. junto ao êxito do curso, e tenho certeza que esse foi o primeiro passo de muitas conquistas que virão ainda para a vida de vocês. Nós sabemos que a formação universitária é decisiva na nossa sociedade, que ela nos ajuda muito a, principalmente, conseguir melhores posições profissionais, e isso é fundamental para o sustento da nossa vida, e, com certeza, nós esperamos poder colaborar com vocês nesse processo. Para aqueles que já estão aí no segundo curso superior, da mesma forma, queremos trabalhar para que vocês consigam êxito nas suas pretensões aqui, junto a essa segunda ou terceira formação, em especial na área de administração pública, que seja capaz de atender a todas as expectativas de vocês dentro desse nosso curso. Nós estamos, excepcionalmente, num período diferente, num período anormal, então, todos os termos que remetam a essa excepcionalidade acabam se tornando cabíveis para isso, em função da pandemia de Covid-19. Ainda assim, o curso, por ser majoritariamente remoto, está funcionando na sua totalidade, na sua normalidade, exceção a uma ou outra pequena atividade, que poderia também ser feita presencialmente, nós já vamos começar com a nossa atividade normal, com a carga total, por assim dizer, e vocês vão poder se aproveitar plenamente do curso e de toda a estrutura que é dada a vocês, que é ofertada a vocês, para que vocês possam desenvolver os seus estudos da melhor maneira possível. Sabemos, como eu disse, da importância de uma formação superior para conseguir êxito no mercado de trabalho, para conseguir um melhor sucesso profissional, e, com isso, também, né, melhorar a nossa vida pessoal, mas sabemos que, para chegar nessa formação com qualidade, para nos diferenciarmos no mercado de trabalho, não basta apenas a qualidade da instituição de ensino. A Unicentro é, hoje, uma instituição muito bem posicionada, segundo os critérios de avaliação oficial do Ministério da Educação, está entre as melhores instituições de ensino superior no Brasil, e nosso curso está, foi aprovado também com uma nota muito perto da nota máxima, nota 4, numa escala que vai de 1 a 5, então, a qualidade do ensino ofertado é garantir que vocês têm o melhor à sua disposição. E vocês também precisam se aproveitar dessa boa estrutura, e isso vai começar com a reserva de tempo que vocês devem se dedicar aos estudos. Não é um curso presencial, não tem aula todo dia, mas vocês vão ter atividades toda semana, e essas atividades precisam do tempo, da dedicação, do esforço de vocês. Não se esqueçam de que é um processo de ensino em que vocês precisam estudar para conseguir êxito em poder absorver aquele conhecimento que está sendo transmitido pelos professores, com o apoio dos tutores que vão estar sendo disponibilizados a vocês. Então, se acostumem, a partir de agora, a reservar algum tempo semanal para a condução das disciplinas. Nós procuramos estruturar o curso de modo que poucas disciplinas sejam ofertadas de cada vez, apenas uma ou duas disciplinas sejam ofertadas simultaneamente, de modo que vocês tenham uma facilidade maior em organizar o tempo de vocês, e assim conseguir levar seus estudos com sucesso. Falando em estrutura de apoio, nós temos na Unicentro, dentro da estrutura de ensino à distância, aquilo que nós chamamos de múltiplos apoios para vocês. Cada aluno vai ter, ou cada polo vai ter, dois tutores no seu atendimento. Então, um tutor vai dar um atendimento mais próximo, mais localizado, e um tutor vai estar à distância também, atendendo a este grupo de alunos. Além disso, vocês têm a coordenação de polo com as suas equipes de apoio, que podem auxiliar vocês, principalmente em questões de ordem administrativa e burocrática. Temos uma secretaria do bacharelado de administração pública, temos uma coordenação de tutoria, que estávamos falando nesse momento, temos a coordenação de curso, temos toda a equipe de apoio da UAB, do NEAD, que são as instâncias da Unicentro que atendem exclusivamente ao ensino à distância. Além disso, toda a estrutura universitária está à disposição de vocês. Mesmo que vocês não percebam, não vejam, não tenham contato direto, toda a área acadêmica, administrativa, e mesmo as estruturas gerais da universidade, estão trabalhando para que ela possa estar prestando o melhor serviço possível a vocês. Aproveitem essa estrutura, nós vamos conversar melhor sobre ela em outras reuniões, aproveitem isso a seu favor, tirem vantagem disso, para que isso dê a vocês o suporte adequado para que o curso seja desenvolvido de forma satisfatória, de forma bem-sucedida. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos à Unicentro. Para nós, é uma grande alegria poder estar trabalhando com vocês. Tenham muita sorte, muito sucesso, que sejam quatro anos maravilhosos em suas vidas. Muito obrigado pela atenção, e um grande abraço a todos. Nosso novo calouro da Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná. Uma das universidades mais reconhecidas e melhor conceituadas no nosso país. Uma universidade que tem 20 anos de história e tem crescido, não só nas questões estruturais, mas principalmente nas questões humanas, principalmente com as pessoas. Vocês estão entrando em uma universidade que tudo o que faz, faz com muito amor, com muita garra e com muita dedicação. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ademir Sanfarribas, eu sou o coordenador do curso de bacharelado em administração pública, e estou coordenando esse curso já para a quarta turma. Nós já formamos, durante os anos anteriores, alunos de bacharelado em administração que já estão muito bem colocados no mercado de trabalho, e tenho certeza que estão levando consigo os conhecimentos teóricos e práticos que estarão aprendendo junto nas nossas disciplinas. A partir de agora, você entra em um novo mundo acadêmico, o mundo virtual. O mundo onde você irá aprender graças à sua qualidade, graças à sua capacidade e, principalmente, graças ao seu controle de datas e horários. Não pensem que entrar em um curso superior à distância é fácil. Ele é tão complexo como fazer um curso presencial. A grande diferença e a grande vantagem é que você escolhe as horas que você precisa estudar. Você escolhe os dias que você precisa se dedicar. Essa disciplina é fundamental para que você consiga atender os requisitos mínimos das disciplinas que serão oferecidas a cada um de vocês. Este curso é preparado com muito carinho e com muita qualidade pelos professores dos departamentos de administração, ciências contábeis, economia, secretário-executivo, psicologia, pedagogia, ética, filosofia, história. E podem ter certeza que são os melhores professores que a Unicentro possui. São professores mestres, professores doutores, professores que conhecem a educação à distância. E desejo a cada um de vocês que nos próximos quatro anos nós possamos estar juntos, tirando dúvidas, nos conhecendo, aprendendo, ensinando. E que nesses quatro anos vocês possam viver de uma forma muito eficaz no sentido técnico, teórico, mas muito felizes nas questões pessoais e nos seus familiares. O ensino superior no Brasil infelizmente não é para todos. É para uma pequena elite que consegue alcançar os seus objetivos no processo seletivo através do vestibular e aí sim ter acesso ao ensino superior. O ensino superior público é ainda mais difícil. Por isso, parabenizo vocês por terem sido aprovados no processo seletivo, por ter feito a matrícula e por ter acreditado no curso de bacarelado e administração pública da Unicentro. Parabenizar a vocês por saírem da zona de conforto e escolherem uma graduação superior. E talvez um dos cursos mais importantes para o nosso país, o de administração pública. A administração essa que é muito criticada e questionada por cada cidadão brasileiro. onde vemos políticos, gestores públicos, funcionários públicos, às vezes, não realizando a sua função de acordo com o que precisa. E queremos que vocês, depois da formação na graduação de abacarelado em administração pública, possam estar servindo as pessoas, que é essa função de um servidor público. O termo já diz servidor, aquele que serve. É isso que nossos políticos, nossos governantes, é isso que a administração pública tem que fazer. E imagino que daqui a alguns anos vamos ter no meio de todos esses nossos 240 alunos, alguns prefeitos, vereadores, alguns deputados, alguns, quem sabe, senadores, governadores, ou principalmente você, que trabalha no serviço público ou vai entrar em um serviço público. e não esqueçam que servir ao outro é como se você estivesse servindo a você mesmo ou alguém da sua família. O nosso curso de administração pública inicia agora. Nós teremos como primeira disciplina uma introdução à educação à distância, aonde ali vocês vão conhecer todas as questões relativas à plataforma Moodle, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho, como se fosse nossa sala de aula, como se fosse o nosso quadro negro, como se fosse nossa caneta, nosso lápis, nosso caderno. Mas não se preocupem, o nosso pessoal de apoio técnico, tanto do NEAD, do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, quanto da UAB, da Universidade Aberta do Brasil e de todas as estruturas da Unicentro, estarão à disposição de vocês para que vocês aprendam e possam utilizar a plataforma Moodle da melhor forma possível. A primeira disciplina vai introduzir vocês ao mundo da educação à distância. Introduzir de forma mais tranquila do que o mundo teve que aprender as atividades remotas. Infelizmente, em função dessa pandemia, nós agora estamos trabalhando de casa, estamos trabalhando através de ferramentas virtuais. Os professores estão dando aula através do computador e vocês, num curso de educação à distância, que antes poderia ser discriminado por uma parte da sociedade, agora estão em evidência. Porque é vocês que vão saber utilizar as ferramentas de educação à distância, ferramentas essas que vão otimizar, que vão fazer com que os recursos humanos, pessoais, profissionais, sejam cada vez melhores executados. Finalmente, quero me colocar à disposição de cada um de vocês, agradecer novamente a toda a estrutura do NEAD, do Núcleo de Educação à Distância, da Universidade Aberta do Brasil, agradecer aos nossos tutores, que irão ser os professores de vocês, aos coordenadores de polo, aos nossos professores, e desejar a cada um de vocês um caminho muito feliz. Que vocês possam caminhar nesses quatro anos junto com cada familiar, junto com cada objetivo, junto com cada ansiedade, e que possamos nos encontrar novamente durante esses quatro anos, mas principalmente no momento festivo da formatura. Desejo que vocês sejam muito felizes, conte comigo, e sucesso nesses quatro anos de curso de bacarelado em administração. Um grande abraço a todos. tchau, 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 tchau.